Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tá sentando pra caralho, essa mina tá gostosa, cola no meu barraco que eu vou tacar piroca, porra de compromisso, ela nunca gostou disso, curti queimada porra, enquanto fode comigo. Nós dois já tá chapado, no quarto todo fechado, ela fuma, 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 eu tacando o pau bolado, o cabelo na mão, a trans é experiente, e de frente pro espelho, ela vê a fota da gente. Que ela fode quente, ela fode quente. Que ela fode, ela fode, ela fode quente. Que ela fode, quem tem, ela fode quente. Que ela fode, ela fode, ela fode quente. Tá sentando pra caralho, essa mina tá gostosa Cola no meu barraco, que eu vou tacar piroca Porra de compromisso, ela nunca gostou disso Curtir e queimar da porra, enquanto fode comigo Nós dois já tá chapado, no quarto todo fechado Ela fuma, 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 eu tacando o pau bolado O cabelo na mão, a transe é experiente De frente pro espelho, ela vê a foda da gente Que ela fode quente, ela fode quente Que ela fode, ela fode, ela fode quente Que ela fode, ela fode quente Que ela fode, ela fode, ela fode quente Que ela fode quente, ela fode quente Que ela fode, ela fode, ela fode quente Que ela fode quente Que ela fode, ela fode, ela fode quente DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Que ela fode quente, ela fode quente Que ela fode, ela fode, ela fode quente Que ela fode quente Hello